Então pessoal, eu não recomendo em hipótese alguma que vocês desenvolvam projetos de fontes de alimentação sem vocês saberem qual é a carga que você vai alimentar. Por quê? Porque de que adianta você desenvolver uma fonte que vai ter uma saída? Que você projeta em 24 volts, 1 ampere, se a sua carga, por exemplo, é um conjunto de solenoides eletro-hidráulicas que controlam válvulas eletro-hidráulicas, que cada solenoide consome 3 amperes. Quando você fala de projetos industriais, a gente está falando basicamente de cargas que vão consumir ultra mega alta potência para geração de trabalho. E aí a sua fonte, meus amigos, vai ter que ser parruda, vai ter que aguentar o tranco, tá? Então só para você ter ideia aqui, ó, válvulas eletro-hidráulicas. Vou colocar nas imagens aqui. Então aqui você tem uma eletro-válvula, um solenoide, que vai, quando energizado, gerar o campo eletromagnético para abrir e fechar essa válvula eletro-hidráulica. E aí dependendo da quantidade de pressão, vazão e tal, você vai ter que fazer um campo eletromagnético brutal para poder fazer essa abertura e fechamento do óleo pressurizado circulando por atuadores eletro-hidráulicos. Então, por exemplo, essa válvula aqui é uma válvula eletro-hidráulica. Inclusive toda reforçada e o peso disso aqui é incrível. Inclusive é o que controla os atuadores dos caminhões MUNC, que todo mundo vê pegando as caçandas por aí, tá? E aí, por exemplo, você precisa controlar uma válvula que é eletro-pneumática. Quando você fala de válvula eletro-pneumática, nós estamos falando basicamente de uma estrutura leve e que com o campo eletromagnético muito menor, você consegue fazer a movimentação, a abertura do ar comprimido para ir para os cilindros, para os atuadores, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque se você for trabalhar com um sistema eletro-hidráulico, gente, eu vou falar para vocês com propriedade, por quê? Porque eu já fiz circuito, eu já projetei e sempre trabalhei com sistemas eletro-hidráulicos e eletro-pneumáticos. E uma solenoide com, basicamente, a função de geral, o campo eletromagnético para fazer, a válvula abrir e fechar para a circulação do óleo pressurizado, chega a consumir de 3 a 4 amperes, meus amigos, para fazer com que esse tema funcione com sucesso. E aí, de que adiantou você pegar e fazer sua fontezinha de 24 volts, 1 ampere, se cada solenoide desse que eu te mostrei consomem 3? Você vai ter que fazer uma fonte de, no mínimo, os seus 10 amperes. Por quê, Rodolfo? Por quê, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Se você pegar uma válvula, que é duplo solenoide, 3 amperes de um lado, 3 amperes do outro, pô, uma está funcionando por vez. Pega um outro atuador, uma outra válvula, 3 mais 3, 6. Com 3 atuadores, já deu 9 amperes, considerando que cada solenoide vai trabalhar ali um por válvula por vez. E aí? Quando você ligar a sua fontezinha de 1 ampere, ela vai arriar, não vai aguentar. É insustentável a capacidade de geração de energia para esse tipo de situação. Tá. Se eu soubesse, então, que a carga iria consumir 24 volts, 9 amperes, eu faço um sistema para fornecer esse tipo de qualidade de energia. Ok, pessoal? Estão entendendo? Aí, de forma contrária, você tem um sistema microcontrolado que faz a gestão de uma automação residencial e você tem lá um microcontrolador PIC 18F4550, por exemplo, algo bem parecido com o que a gente tem aqui no nosso software Proteusa. Olha lá o microcontrolador. E aí, quando você tem esse cara aqui, qual que é a alimentação dele? Bom, a alimentação dele é de 5 volts. Como que eu sei disso? Olhando o datasheet e tal, por experiência própria, na área de programação de microcontroladores. Qual o consumo dele? Microampere, nanoampere, miliampere no máximo. E aí, ele vai fazer a gestão da leitura das entradas, fazer o seu processamento controlar as saídas. Tá, somou toda a corrente dos periféricos de 5 volts, deu meio ampere. O que adianta eu pegar uma fonte de 5 volts, 10 amperes? Vai funcionar? Vai funcionar. Mas é um sistema ultra, mega, super dimensionado. Em relação ao funcionamento, tá tudo bem. E em relação ao custo-benefício? Cada caso é um caso. Então, pessoal, o primeiro e qualquer passo para você fazer o projeto de uma fonte linear é você saber as características da carga. Não tem jeito. Quando eu falo ainda a carga, eu estou simplificando. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente precisa saber se são uma carga, duas, três, quais são os periféricos totais que eu irei alimentar. Por exemplo, lá você pega uma placa de uma central de automação de portões. E lá você tem 5 volts, 3.3, 12 volts. Então, não necessariamente você vai ter só uma característica de tensão em uma fonte. Pelo contrário, você pode ter múltiplas, dependendo dos periféricos que você vai alimentar. Então, passo número 1, saber todas as características de tensão, corrente e trabalho que as cargas vão desempenhar no meu produto, no meu sistema ou para quem eu vou fornecer essa energia para que a gente possa, então, desenvolver o melhor projeto de fonte com sucesso. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônico. Então, não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição, no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônico que eu faço para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho, hein? Clique, clique, clique. Prontinho, eletrizou. Cargas positivas. E agora, vamos para cima. E agora, vamos para cima.